O hipotireoidismo congenitual é uma alteração metabólica em que a tireoide do bebê não é capaz de produzir as quantidades adequadas dos hormônios tireoideanos,ot3 e ot4,podendo comprometer o desenvolvimento da criança e provocar alterações neurológicas permanentes casona ou seja devidamente identificada e tratada. O diagnóstico de hipotireoidismo congenitual é feito ainda na maternidade,caso seja identificada alteração na tireoide,o tratamento é iniciado logo em seguida através de reposição hormonal para evitar complicações para o bebê. O sintoma de hipotireoidismo congenitual tem relação com as menores níveis de ET3 e ET4 circulantes no organismo do bebê,podendo ser observado dois pontos pele e olhos amarelados,hipotônia muscular,que corresponde aos músculos mitoflácidos,aumento do volume da língua,hernia umbilical,desenvolvimento ao ósseo com prometido,dificuldade respiratória,bradicardia,que corresponde aos batimentos cardíacos mais lentos,anemia,sono,lência excessiva,dificuldade na alimentação,atrasou na formação da primeira dentição,perlésica,exemelasticidade,retardo mental,atrasou no desenvolvimento neuronal e psicomotor. Apesar de existirem sintomas,SOM,NTS,ERC,ADE,10% dos bebês que sofrem de hipotireoidismo congenito é que os apresenteam,isso porque o diagnóstico é feito ainda na maternidade e o tratamento de reposição hormonal é iniciado logo em seguida, impedindo o surgimento dos sintomas. COMO é acento agudo F E E T O O D I A G N O acento agudo C T I C O O diagnóstico de hipotireoidismo congenito é feito durante a maternidade e nos exames de tragênia ou natal,normamente é por meio do testê do pizinho,em quezã coletadas algumas gotas gizangue do calcanhardo ou bibequezã encaminhadas para o laboratório para que possam ser analisadas. Seu testê do pizinho é indicar hipotireoidismo congênito,DEV,S,E,R,R,E,A,L,I,Z,A,D,I,A,D,O,S,A,G,E,M,D,O,S,H,O,R,M,O, acento circunflexo E,N,I,O,S,T,4 e Tis através de uma análise de zangue para que o diagnóstico seja confirmado e o tratamento é iniciado. Outros sexamês de imagens vírgula como ultrassonografia vírgula ressonância magnética e cintilografia da tireoide podem também ser utilizados no diagnóstico. P.R,I,N,C,I,P,A,I,S,C,A,O,S,A,S ou hipotireoidismo congênito pode ser causado por diversas situações vírgula sendo as principais dois pontos. na inforromação da glândula tireoide ponto e vírgula formação da glândula tireoide ponto e vírgula formação e a local irregular da glândula tireoide ponto e vírgula formação incompletada tireoide ponto e vírgula defatos nas íntese dos hormônios da tireoide ponto e vírgula lesões na hipofisia ou hipotálamo vírgula que sendo as glândulas no cérebro responsáveis pela produção e regulação dos hormônios. Geralmente vírgula ou hipotireoidismo congênito é permanente vírgula no entanto vírgula pode ocorrer hipotireoidismo congênito transitiório vírgula que pode ser causado por insuficiência ou excesso de eododaman eodores sem nascido ou pela passagem através da placenta de medicamentos antitireoidianos. O hipotireoidismo congênito transitório necessita também de tratamento vírgula mas ele é suspenso vírgula em geral vírgula ou S3 anos de idade vírgula para a realização de e-chames que vão definir melhor o tipo e a causa da doença. T-R-A-T-A-M-N-T-O-P-A-R-A-H-I-P-O-T-I-R-E-E-O-I-D-I-S-M-O-C-O-N-G-E-A-Cento circunflexo N-I-T-O O tratamento para hipotireoidismo congênito consiste na reposição dos hormônios da tireoide durante toda a vida através da administração neural de um remédio vírgula levou a tiroxina exódica vírgula que pode ser dissolvido em uma pequena quantidade de água ou leite do bebê. Quando o diagnóstico e o tratamento usam feitos tardiamente vírgula as consequências de hipotireoidismo congênito vírgula como o arete ardomental e retardo do crescimento vírgula podem ocorrer. Acento agudo e M-P-O-R-T-A-N-T-Q-U-E-A-C-R-I-A-N-C-C-D-I-L-A-T-N-H-A-S-E-U-S-N-I-A-Cento agudo V-E-I-S-D-E-T-4-T-A-L-E-L-I-B-E-D-T-I-S-M-O-N-T-O-R-A-D-O-S-P-A-C-O-P-A-C-O-P-E-A-T-A-T-A-M-T-A-M-T-A-M-T-A-M-T-A-M-T-A-M-T-A-M-T-A-M-T-A-M-T-A Confira mais detalhes sobre o tratamento do hipotireoidismo no vídeo e seguir 2 pontos alimentação para problemas na tireoide 430 ml V-I-S-U-A-L-I-Z-A-C-C-D-I-L-A-T-U-S-13-M-E-L-I-S-C-E-V-A-C-C-D-I-L-A-T-U-S-13-M-E-L-I-S-C-E-V-A-C-O-S-E-V-A-C-O-S-E-V-A-C-O-S-E-V-A-C-O-S-E-M-T-A-M-T-A-M-T-A-M-T-A-M-T-A-M-T-A-M-T-A-M-T-A-M-T Música